Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a quinta aula do módulo de números primos, onde a gente vai falar sobre simplificação de fração. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que são divisores, pois são os divisores que permitem que a gente simplifique uma fração. Então, os divisores são todos os números inteiros que dividem de forma exata um número. Ou seja, eu tenho um número, supondo 8, e eu quero dividir ele por um outro número inteiro também, para quem tem dificuldade sobre quais são os inteiros e os conjuntos numéricos. Existe um módulo de conjuntos numéricos, está bem legal as aulas. E o que eu preciso saber é, baseado nesses números inteiros que eu conheço, na verdade, naturais, mais especificamente, quais deles dividem de forma exata? Então, por exemplo, o número 8 não poderia dividir ele por 5, porque a resposta disso ia ser um número fracionário, então ele não é um divisor. Para ser divisor, tem que ser uma divisão de resto zero. Então, por exemplo, para 45, os divisores, eu tenho eles são 1, que 45 por 1 é 45, por 3, que é o próprio 15, observe, 5, que é o 9, e o 45, que o parzinho dele é 1. Observe que eles sempre estão em pares quando eu estou escrevendo eles aqui. Outro, por exemplo, é o 106. Pessoal, aqui é 106, não 103. É 1, 2, 53 e 106, porque 106 vezes 1 é 106, e 53 vezes 2 é 106. O 29, por sua vez, só tem dois divisores, que é o 1 e o 29. E isso é um número primo, e ele se caracteriza por ser um número primo, pois ele só é divisível por 1 e por ele próprio. Então, sempre que eu tiver um número com somente dois divisores, ele é um número primo. Então, vamos simplificar as frações do tipo 28 sobre 6. 28 sobre 6, para eu poder achar como simplifica, eu preciso saber quais são os divisores, tanto de um quanto de outro. Então, os divisores de 28. Pessoal, observem que o número de divisores é limitado, enquanto o de múltiplos é infinito. Então, se eu quiser os divisores de um número, não é difícil eu escrever todos. Então, eu sei que 28 pode ser por 1, por 2, por 3, é, por 4, por 7, por 14 e por 28. É como se eu perguntasse, quais tabuadas têm o número 28? Eu sei que tem na tabuada do 1, do 2, do 4, do 7, do 14 e do 28. Os divisores de 6. são esses aqui, 1, 2, 3 e 6. Então, uma vez que eu sei que os divisores deles, existe algum divisor em comum, que são o 1, pelo menos o 1 é divisor de todo mundo, mas não me interessa, porque ele mesmo não ser um divisor, não simplifica uma fração. Então, o próximo que eu quero é 2. Então, eu escrevo lá, 28 em relação a 2, ele é 2 vezes 14, está vendo? E 6 em relação a 2, ele é 2 vezes 3. Então, se eu sei isso, agora eu posso cortar esse 2 com esse aqui, e dizer que 28 sobre 6 é a mesma coisa que 14 sobre 3. e isso é simplificar uma fração. Os valores que são múltiplos de outros dois são múltiplos comuns. Então, supondo que eu tenho o 6 e o 8, vão existir valores que existem tanto na primeira quanto na segunda, na segundo valor. Então, o primeiro, eu sei que 24 e 24, ele pertencem tanto a 6 quanto a 8. Esses são os múltiplos, não os divisores de dois números. Do mesmo jeito que o 48. O 6 e o 15, ele tem esses múltiplos em comum, o 30 e o 60. Baseado nisso, agora eu consigo pegar e fazer a seguinte questão, 162, ENEM 2016, prova cinza. Ela diz, nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de redes de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes, medidas em polegadas. Alguns desses tubos com medidas em polegadas, são 1 meio, 3 oitavos, 5 quartos e 5 quartos. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Então, por que eu vou usar o mínimo múltiplo comum, que é o que eu calculei agora de pouco? Porque o mínimo múltiplo comum permite que eu encontre qual é o menor número que está nessas três tabuadas, certo? O menor número que eu... Tanto na do 2, no 4 e na do 8. Para isso, o que eu faço? Divido todo mundo por 2. Por que por 2? Porque 2 é o primeiro número primo e todo mundo é par. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. 8 por 2, 4. Opa! Ainda tem número par, então, vou continuar... Opa! Vou continuar dividindo por 2. O 1 não mexo mais, só abaixo ele. 2 por 1, 1. 4 por 2, 2. E agora, eu vou dividir... Ainda sobrou o número 2. Eu vou dividir de novo pelo número 2. Que deu 1, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 8 é 2 vezes 2 vezes 2, que é esses valores aqui, são esses aqui. E isso vale 8. É fácil de pensar depois que a gente já calculou o número. 8 está na tabuada do 2? Está. 2 vezes 4, 8. 8 está na tabuada do 4? Está. 4 vezes 2, 8. 8 está na tabuada do 8? Sim. 8 vezes 1, 8. Então, agora, vamos transformar esses valores para frações de denominador 8. Então, era 1 meio. Agora, eu quero transformar em uma fração de denominador 8. Eu sei que eu tenho que multiplicar 8 por 4, 2 por 4 para virar 8. Então, fica 1 vezes 4, 4. Então, fica 4 oitavos. Então, saber que uma coisa é de 1 meio é a mesma coisa que dizer que essa coisa vale 4 oitavos. A outra, ela media 5 quartos. 5 quartos é um número de denominador 4. Eu quero que ele passe a ser 8. Para 4 se tornar 8, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ser 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, 5 quartos é a mesma coisa que 10 oitavos. Então, os números que eu tenho é 10 oitavos, que é o maior... 5 quartos que vale 10 oitavos. Eu tenho que 1 meio vale 4 oitavos e o outro já era 3 oitavos... Já era 3 oitavos da próprio exercício. Então, eu sei... Voltando aqui. Eu sei que aqui, ó... O maior D, ele pede em ordem crescente. Então, crescente do menor para o maior. O menor desses 3 valores é o 3 oitavos. Então, vai ser ele primeiro 3 oitavos. Depois, o outro é 4 oitavos, que representa o meio. Então, vai ser 3 oitavos, 1 meio, e depois 5 quartos, que é o 10 oitavos. Então, vai ser 3 oitavos, 1 meio e 5 quartos, que é a resposta letra C. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Lembrando que essas e as outras aulas estão todas no canal do YouTube da Unacademy. Lá você pode deixar seus comentários, suas sugestões. E eu fico esperando vocês nos próximos vídeos. Obrigada!